Hoje é dia de falar da Gaviões da Fiel, a escola surgiu na década de 70 como bloco da torcida do Corinthians. Aí nos anos 90 já estava no grupo especial. Hoje tem quatro títulos de campeã da elite do samba paulista. E neste carnaval vai falar da garra dos migrantes que ergueram a metrópole com esse enredo aqui. Sampa, lugar de sonhos, oportunidade e esperança. Uma cidade que um certo motorista percorre de cima a baixo, sempre ligado na escola do coração. Uma torcida que adorava fazer festa. Fizemos 13 anos de Cílio como bloco e nos 12 primeiros nós conquistamos o título. Eu vi nascer Gaviões bloco e depois eu vi Gaviões carnaval e escola edição. Esse é o Nelsinho da Velha Guarda. Conhece tudo da história da Gaviões da Fiel e das ruas de São Paulo. Trago esperança e amor dentro do peito. Taxista bom de papo, o assunto preferido dele é carnaval. Sempre fui bateria. Depois do tamborim eu fui para o surdo. Do surdo eu passei para a repnique. No repnique eu toquei caixa, surdo de terceira. Toquei todos os instrumentos que tem na entidade. E a corrida nem precisa ser muito longa para o passageiro saber que o samba dominou a vida dele. Minha família toda, minha esposa, meus filhos, são sócios. Todo mundo é corintiano? Todos nós, todos nós. O meu casamento foi dentro da quadra da Gaviões. Mentira. Eu casei dentro da quadra da Gaviões. E o que sobrou do evento, do casamento, o pessoal levou tudo para o jogo do Corinthians e Vasco. Mesmo tão apaixonado, o Nelsinho jura que não discrimina passageiro que torça para outros times ou que saia em outras escolas. Recebe todo mundo de braços abertos, como a São Paulo do enredo que a Gaviões vai levar para a avenida. Sou brasileiro, bem provado, meu tempero, meu swing é verdadeiro. É uma grande homenagem, uma grande história carregada de sentimento, né? Porque São Paulo sempre será essa cidade da esperança, do futuro, da oportunidade e de uma melhor vida para as pessoas que sonham, que são guerreiras e que sempre vão atrás de algo melhor para você. Oi, Lu! Oi, tudo bom? Tá tomouzinho, ó. Tá tomou, legal. Tá tomou, ó. Que é velha guarda. Figurinha carimbada na quadra da Gaviões, o Nelsinho não dá um passo sem cumprimentar alguém. E em sábado de feijoada, então... Vai, Corinthians! Imagina só se ele ia deixar passar a roda de samba. De jeito nenhum. Mas a gente não me enxergou, pode 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 me enxergou. 44 anos de escola, é claro que para ele, esse é o melhor lugar do mundo. O pouco que eu ajudei a Gaviões a crescer, a chegar onde chegou, para mim é muito gratificante também. E o Carnaval Paulistano para mim é marcante. É marcante porque eu faço parte tanto da torcida quanto do Carnaval. E os dois para mim é o top da minha vida. É a coisa assim que eu não esperava ter esse momento. E tem orgulho de ser Gavião.